Fim da novela e é pra colocar uma pedra em cima do assunto, vem comigo na São Rubro Negra porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo Muito boa noite, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no nosso canal Sejam todos muito bem-vindos meu irmão, mas ó, deixa de se inscrever não Suscrição é importante pra caramba pro nosso trabalho Vem aqui embaixo nesse botão, é de graça, clica nele e se inscreve Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, ó, esquece o seu like não, ele é importante demais Vamos pras informações, tem muita coisa pra gente poder falar aqui com vocês Já vou começar a falar sobre a grande vitória dos meninos no Sub-20 pela terceira rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca É, a gente esteve lá meu parceiro O Flamengo enfrentou o Aldax no campo da Marinha, da Cefã E venceu por 3x1 gol do camisa 10 de Guilherme Gomes E 1 do camisa 10 de Guilherme Gomes E 2 do Rodriguinho, camisa 11 Inclusive um golaço que o Rodriguinho fez 3x1 Mengão, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento E ó, o próximo jogo do Flamengo é a estreia Do Flamengo no Sub-20, a estreia do Felipe Luiz Tá? No Campeonato Brasileiro Quarta-feira, às 15h Contra o Fortaleza E aí o Flamengo tá na sexta posição, tem que vencer Pra poder subir, alcançar, ficar mais próximo do Palmeiras Que lidera o Campeonato Brasileiro do Sub-20 A gente vai tá lá, o canal Mídia Rubro Neu Que é o canal secundário do canal Trupeu Flamengo Você encontra o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado A gente vai tá lá fazendo essa cobertura pra vocês E ó, vão lá assim que acabar esse vídeo No nosso canal secundário Porque vocês vão ver os bastidores Desses jogos de hoje, a gente conversou com o Rodriguinho A gente conversou com o Guilherme Gomes Falaram da expectativa de receber o Felipe Luiz Tá muito maneiro o vídeo dos bastidores do Sub-20 O link tá aqui embaixo Primeiro comentário fixado, vai lá Pra vocês poderem assistir, lembrando que nesse canal secundário A gente sempre coloca, coletiva, zona mista Amanhã é dia, dia de jogo do Flamengo Amanhã é dia, a gente tá lá, coletiva do Tite, zona mista Então já se inscreve lá também Bom, vamos falar agora sobre o time profissional Porque o Flamengo joga amanhã E essa décima primeira rodada Começou já bem pro Flamengo, hein O Botafogo perdeu pro Criciúma Agora há pouco, o jogo terminou agora há pouco A gente vai atualizando a tabela conforme os jogos foram acontecendo Nesse momento tá jogando Grêmio e Internacional Grenal, lá no Couto Pereira Mas o Botafogo já tropeçou Perdeu por 2x1 Para o Criciúma Sendo assim, o Flamengo continua na liderança Mesmo, né A rodada já tendo começado O Flamengo continua na liderança com 21 pontos E vencendo amanhã Já vai abrir mais 4 pontos aí Do Botafogo O Botafogo pode cair até pra 5ª posição Dependendo do resultado do Bahia E do Atlético Paranaense Vamos com tudo porque Já começou bem Já começou bem Antes da gente falar do jogo de amanhã Vamos falar sobre o mercado da bola Porque é o fim da novela Nesse assunto envolvendo Gabigol E Cruzeiro Essa situação aí de Cruzeiro Quer fazer de tudo Quer contratar o Gabigol A informação do Jorge Nicola É que o Gabigol Já teria avisado ao Cruzeiro E a todos os outros times Que pensam ou imaginam Tentar contratar ele Nessa janela agora Do meio do ano Quando ele pode assinar um pré-contrato O Gabigol tomou a decisão De cumprir o contrato dele Até dezembro Ou até o final do ano Com o Flamengo A informação do Jorge Nicola É o seguinte Todo mundo sabe Que as informações que saíram É que o presidente Rodolfo Landinho Aceita negociar o Gabigol Se chegar a uma grande proposta Só que aí, meu irmão O problema é esse Nego tá todo mundo interessado Mas ninguém chega com proposta Pra tirar o Gabigol Quer todo mundo tirar de graça Quer pagar um salário inferior E aí não tem jeito, irmão Querer até eu quero Comprar uma Ferrari Porra, eu sonho em comprar uma Ferrari Mas e aí, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro pra chegar lá Pra comprar a Ferrari Pra pagar o IPVA Pra pagar a manutenção Tem como, meu irmão Não tem como E os times com o Gabigol é assim Os caras querem contratar o Gabigol Mas não tem dinheiro pra bancar Aí fica só na vontade Na vontade Na vontade Achando que o Gabigol Vai virar e vai falar assim Flamengo, obrigado Muito obrigado Vou reduzir meu salário Pra poder jogar no Cruzeiro Pra poder jogar no Corinthians Pra jogar em qualquer outro time Não vai, irmão Foi pra reduzir o salário Ele continua no Flamengo Porque no Flamengo Ele tem chance de aumentar O salário dele De receber uma outra proposta Nesses outros times Ele não tem chance Né? Mas aí A informação do Jorge Nicola É de que o Gabigol Já avisou aos times interessados Que vai cumprir o contrato Com o Flamengo Que se encerra em dezembro Uma saída em julho Está descartada Ele já descartou isso Nicola falou o seguinte Abre aspas Gabigol tomou a decisão De ficar no Flamengo Até dezembro Ele não quer sair do Flamengo Sendo vendido Os clubes que procurarem O atacante Foram avisados E é isso, irmão Tá certo Tá certo Tá escolhendo o que é melhor pra ele O melhor é o Flamengo, irmão Não existe O único time hoje Que poderia fazer frente E dar o que o Gabigol quer O que ele precisa Seria o Palmeiras Mas o Palmeiras ele não vai É um rival direto com o Flamengo O Palmeiras ele não vai Fora isso Esquece Não tem nenhum outro time No Brasil Capaz De dar para o Gabigol O que o Flamengo dá E ele não é bobo Ele não é burro E é isso Não chegou em nenhuma proposta Da Europa Tá aí Então O fim da novela Envolvendo essa situação De Cruzeiro e Gabigol Vamos focar no que interessa Vamos focar no que interessa Que são os títulos Que o Flamengo pode conquistar Que são os títulos Que o Flamengo pode conquistar E aí Amanhã tem um jogo importantíssimo Tem um jogo importantíssimo Contra o Fluminense Tá O Fluminense está na lanterna Mas é um adversário difícil É clássico E o Flamengo tem que se ligar Porque a gente precisa Dessa vitória A gente precisa Dessa vitória E vamos vencer Tá E vamos vencer O Tite Ainda não Definiu Hoje teve o último treinamento Para o jogo de amanhã Mas ele tem uma dúvida Se ele vai improvisar O Léo Pereira Na lateral esquerda E o Léo Ortiz Na volância Ou se ele vai colocar O Ayrton Lucas Na lateral esquerda E o Alan Na volância As questões físicas Dos dois jogadores São levadas em conta Para essa decisão Que ele deve tomar Somente amanhã Em cima Da hora Do jogo Hoje teve treinamento Nove e meia da manhã O Tite O Tite ajustou Em uma parte Em uma parte da atividade Léo Ortiz Foi mantido improvisado Como primeiro volante Em outro momento O Alan fez a posição De ofício Mesma coisa aconteceu Envolvendo Na lateral esquerda Com o Ayrton Lucas E com o Léo Pereira Então o provável time do Flamengo Para enfrentar o Fluminense Amanhã É o seguinte Rossi no gol O Wesley na lateral direita Fabrício Bruno Retornando de suspensão Entra Com o Davi Luiz Na zaga E aí O Léo Pereira Ou o Ayrton Lucas Na lateral esquerda Alan Ou o Léo Ortiz Na proteção da zaga Primeiro volante E aí Gerson E o Lohan Na armação das jogadas Bruno Henrique É o certo Vai entrar no lugar Do Everton Cebolinha Pelo lado esquerdo O Tite já resolveu Luiz Araújo Pela direita E o Pedro Centralizado Esse é o provável Time do Flamengo Para amanhã Diante do Fluminense Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo Ele é sempre Muito importante Para o nosso trabalho Outra informação Também que tem para trazer É em relação ao Carlinhos O Carlinhos Participou do treino Deste sábado E estará à disposição Para o Tite Na partida Contra o Fluminense O atacante Não joga desde o dia 21 de abril Tendo sido relacionado Pela última vez No dia 11 de maio Contra o Corinthians Desde então Tem se dedicado A um programa De reequilíbrio muscular Informação aí Da Mônica Alves Do portal Coluna do Flamengo Vamos falar agora Sobre o Fluminense Mas antes Deixa eu falar uma parada Para vocês Tu quer botar uma grana No bolso? Porque meu irmão Se você quiser mesmo Botar uma grana no bolso Eu vou deixar o link Aqui embaixo No primeiro comentário Fixado para você ir lá Que é o link Da Bet Nacional Na Bet Nacional Você tem as melhores Cotações do mercado Após esportiva Hoje tem muitos jogos Quer ver um jogo fácil Para tu botar uma grana no bolso? Vasco e São Paulo Jogam hoje Está pagando 2.24 Na vitória de São Paulo Tem dúvida que São Paulo Vai vencer do Vasco? Então vai lá Faça o seu cadastro Porque amanhã Tem um jogo do Flamengo Fla-Flu Está pagando 1.82 Na vitória do Flamengo Tem Bahia e Cruzeiro Atlético Paranaense Corinthians Atlético Mineiro e Fortaleza Palmeiras Juventude Red Bull Bragantino E Vitória Tem Série B Tem Copa América Irmão Tem Euro rolando Tem Cara Tem muito jogo Então vai lá Primeiro link aqui embaixo No comentário fixado Seu cadastro é de graça Você não vai pagar Nada Com o Real Você já consegue fazer Suas operações Com as melhores cotações Combinado? Vamos falar agora Sobre o Fluminense Adversário do Flamengo De amanhã E o técnico Fernando Diniz Treinou a equipe Titular do Fluminense Com o Ganso E o Renato Augusto E também Dois atacantes Para poder enfrentar o Flamengo Lembrando que o Fluminense Também está desfalcado Por conta da situação Na Copa América A John Arias Está com a sua seleção E tal Mas o Diniz Está pensando mesmo Que a batata dele Está assando Esse é o problema Para ele lá Então o Renato Augusto E o Ganso Para a gente É demais Porque Irmão Os caras já estão Numa idade avançada Não aguentam Tanta correria Enfim Mas essa é a informação Do lado de lá Envolvendo O Fluminense E a provável Escalação do Diniz Que ele esboçou É o seguinte Fábio no gol Samuel Xavier Antônio Carlos E Martinelli Com o Diogo Barbosa Na esquerda Gabriel Pires Lima Renato Augusto E o Ganso John Kennedy E o Germancano Informação aí Do Vene Casagrande A situação realmente Está braba Para cima do Fluminense Hoje teve protesto Protesto lá na frente Do CT Do Fluminense A torcida do Fluminense Protestou Foi lá na porta E a chapa Esquentou Principalmente Para cima Do John Kennedy Que respondeu Os torcedores O clima Está daquele jeito E pesado Demais Para o lado de lá Se o Flamengo Amanhã Dê uma sapecada No Fluminense Diniz cai Pode ter certeza Diniz cai Não vai segurar Não vai suportar Porque o clima Está pesadíssimo Para o lado de lá A gente Não tem nada A ver com isso O Flamengo Está na liderança O Fluminense Está na lanterna Irmão E é isso Vamos vencer Vamos para cima Vamos para cima Com determinação Faz um Busca o segundo Faz dois Busca o terceiro Faz três Busca o quarto É assim Que tem que acontecer É dessa forma Que a gente vai respeitar O Fluminense E qualquer time Que a gente jogar Matheus França Está no Crystal Palace Da Inglaterra E Deu uma entrevista Ao GE O podcast do GE E falou que acompanha Os jogos do Flamengo E mesmo com A diferença de fuso horário De quatro horas Falou sobre a grama também Que a grama de lá É muito perfeita É muito boa E ele falou O seguinte Envolvendo O O Flamengo Abre aspas Não perco um jogo Do Flamengo Sempre estou tentando assistir Quando não assisto Assim que eu acordo Já boto no telefone E vou para o treino Assistindo Depois eu assisto O jogo todo É isso irmão Está sempre acompanhando Daqui a pouco ele volta Daqui a pouco ele volta Faz o nome dele lá Faz tudo direitinho Daqui a pouco ele volta Olha quem está chateado É o Rossi O goleiro Rossi Se transformou Em um líder do Flamengo E a informação do portal Coluna do Fly É que ele ficou chateado Pela não convocação Para a Copa América Pela Argentina Rossi Com todo respeito Vou falar uma parada Para vocês Para você Eu fico feliz Eu sei que todo jogador Quer ser convocado Todo jogador Ainda mais o Rossi Está num bom momento Pelo Flamengo Está titular Desde setembro Do ano passado E ele esperava Ser convocado Como todo jogador Mas eu Como torcedor jornalista Barra torcedor Do Flamengo Fico feliz Que você vai continuar aqui O Flamengo Não vai ser desfocado Você vai continuar Fazendo um bom trabalho aqui E é isso E vamos embora Vamos embora Seleção Em outro momento Em outra oportunidade Você vai ser chamado Para a seleção Argentina É isso Ficou chateado Como é que vocês ficam? Qual a opinião de vocês aí Em relação a não convocação Do Rossi para a Copa América? Comenta aqui embaixo Quero saber a sua opinião Sobre a decisão Do técnico Lionel Scaloni Que não levou o Rossi Beleza? Eu quero agradecer demais A sua audiência Muito obrigado Por você estar aqui Junto com a gente Mais um dia Mais um vídeo Pedir para você Chegou até aqui Mas não se inscreveu no canal Pô irmão Vamos dar essa moral Vamos se inscrever aqui No canal Tudo pelo Flamengo Pô ajuda demais De verdade Amanhã a gente vai estar No Maracanã Uma merga cobertura Para vocês direto Do Maracanã Lá na porta Fazendo entrevista Depois lá dentro Vários Pós-jogo Muita coisa rolando Para você E você não vai perder Então vai Clica aqui Se inscreve É de graça Não paga nada Se inscreve também No nosso canal secundário Nosso canal secundário Você tem lá Eu já falei Hoje a gente foi lá No Cefan Cobrimos o Sub-20 Tem todos os bastidores Vão lá no nosso canal secundário Caramba amanhã Para você faturar Só clicar Só clicar em uma delas Que tem muito conteúdo Valeu rapaziada Tamo junto Excelente final de sábado Saudações rubro-negras